Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Bom dia, bom dia, bom dia, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Hoje, domingão, joguinho novo. Hoje vamos de GTA Santras e joguinho clássico Retro aí. Vamos começar do início, já zerei esse jogo aqui nos prestígios anteriores. Vamos tentar. Agora, Quadrado X. Se eu não fosse um copo, a senhora me amaria. . . . R$ 350,00 do bolso e o soquinho. Grove Street. Homem. Pelo menos foi antes que eu f***i tudo. O que você está fazendo? Não se esqueça de falar com a metinha! Coloca até exclamação meta, exclamação pics. Vai ajudar bastante em qualquer valor. Super bem vindo. Fechou. Patenta a meta. Comprar da câmera, a gente compra também o Just Dance junto. E a gente faz as fregues aéreas nos domingos. E é os dias que vai dar para dançar. E todas as lives. E todas as lives. E todas as lives. E até a camerinzinha para vocês me verem ao viver cores. Fechou. Caraca, não lembrava a historinha do inicio. Faz muito tempo que eu não jogo. Gráfico perfeito, né gente? Gráfico perfeito, né gente? Ei, 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 ei. Big Smoke, é eu! Calma, calma, calma. Calma, calma. CJ. Oh, meu filho! O que vai? Ei, bebê. Você está bem, cara? Não, cara. É minha mãe, hein? Ei, eu não sei porque isso teve que acontecer. Mas eu te prometo. Eu vou descobrir quem matou a sua mãe. Eu vou descobrir. O que é que diz no livro? Nós somos desculpas. E desculpas. Que livro? As coisas fazem nos chorar. Faz nos chorar. Mas agora, nós temos que cuidar do nosso negócio. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos balançar. Vamos. 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 Você conhece-me. É minha cor. Keep the value in it. Keep it real. Vamos. 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 Escrevam vocês pelos cinco anos, mano. Eles vão ser satisfeitos em vocês. Ei, o que aconteceu? Escreve quem eu encontrei ficando. Escreve quem estava ligando-o. Carl, ei! Bom de ver vocês. Legal de ver você. Não, não. Eu não acredito que ela está vindo, cara. É outro funeral que você fugiu, cara. Justo como o Brian. Ei, ela era minha mamãe também. Não há cinco anos nos últimos anos que ela era, cara. E o que você acha que você vai fazer? Ei, sai da minha cara, eu vou ver o Cesar. O que você é, garoto? Você não está brincando com esses assos. Você sabe que nós batemos. Não tem nada, mas um monte de loja. Olha, eu amo as mulheres. O que você é? Pelo menos eu tenho princesas. Oh, e eu acho que isso vai te tornar um afastante americano. Carl, diga-me! Carl, diga-me nada. É, certo? Eu te desrespeço e ele morre. Como você vai dizer isso? Como é qualquer negócio de sua? Fala-te, caro! Fala-te! E vamos de novo. Isso é verdadeiro maluco! O que você quer dizer? O que? A parte da sua mãe sendo morta? As coisas estão indo realmente mal. Aqui, deixa eu te mostrar o que você está correndo, cara. O Tony está morto lá. O pequeno diabo lá lá. O grande diabo lá lá. Mano, isso é louco. Tudo bem. Todo mundo brilha-se no futebol primeiro. E aí, pergunta em segundo. É, faz um nãozinho aí, CJ. Supernet hard dessaстаточно. Eles estão voando como lado da sua mãe. Onde tem eu que atende? Temos de volta numa corda, cara. Que isso é louco aqui dentro. usamos uma bicicleta. Se você não esqueceu. Seette meu ponto. Volta, pouso THERE! Traz para frente alguma coisa, quem é eu? É! Um carro estranho enquanto estamos aqui! 輝 Montanemco! CJ, assista trás aqui seu aqui! Ah, pegando um carro! Eu pensei que isso era feito! Certo! Um carro de polícia está em nós! Aplique! 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 Você está jogando com a nossa habilidade, CJ! Por que você não se preocupa de voltar? Volte para o jogo! Aplique! 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 Vai! Vai fora! Vai! Aplique! 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 Show them niggas who's gangsta. Ride a nigga. So, when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things are fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. We're gonna call some hood rats and chill the hell out. You want something? I got a hold, what's going on? I'm tired, I can't tell you later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. I don't know. The street is too small. Minha bike tá aqui. Minha bike tá aqui. Minha bike tá aqui. The Johnson House. Beleza. Vamo ver com que é minha casa. Não vamo. Aeah... Agora tenho uma arma. A minha arma. A minha arma. Vamo parar o closet. Vai cantar musiquinha no closet. 1, 2, 3... Ta... Pinco... Deixa eu ver... Doce! Ah, acho que não tenho outra roupa, né? Pera aqui... Lager! A cerveja que deu a terra para a floresta! Eu conduzo um carro exótico importado, eu comi um carro exótico... Deixa eu ver a etapa mexer na configuração desse jogo... Ahn... Controle, áudio, galeria, display... Ahn... Não dá pra ajustar? Então tá... Galeria, áudio... Beleza... Rádio... A rádio que eu mais gosto é Rádio X. Cadê Rádio X? É melhor! Olha isso! Eu sou um cara que você tem pra mim Você quer construir tudo? Ohhhh... Ohhhh... Ahn... Estatísticas... Mapa... Então acho que só isso por enquanto... Não dá pra mudar muita coisa não... Tem uma pessoa remasterizada no Playstation... Mas... Eu vou ficar de graça até só o final de semana... Então não vale a pena... Salvar o jogo... Então acho que eu só vi em cima de um outro jogo... Não tem problema... Não vou jogar mesmo... Gantão... Isso é c****... Ahn... Qual que é o mapa? Mapa... Da pra ver a legenda já? Ahn... Beleza... Enquanto tem mais nada... Eu não entendi o telefone. Ei, cara, o que você quer? Ei, cara, o que você quer? Ei, cara, o que você quer? Ei, o que você quer? Ei, o que você quer? Olha essa música, cara. Então, quando você está saindo de novo? Eu não. Estou pensando em um estampo. Por que? Minha família, os homens estão aqui. Nós sempre estávamos aqui, cara. Sim, mas agora eu estou de volta e sei o que eu estou perdendo. Não espere de mim se pôr a sua assa ou nada. Você ainda está acostumado a mim. Sim, ok, obrigado, Helmy. Não espere de mim. Não espere de mim. Eu quero tentar ficar aqui e você vai escutando a música. A música é boa, mas tem que sair. Vamos lá. Cortar o cabelo. Sua careca, mas eu vou cortar o cabelo. Sua careca, mas eu vou cortar o cabelo. Sit down, CJ. Eu não tenho dinheiro para nada, cara. Vou pegar o mais barato do Picot. Deixa eu ver esse aqui. Não mudou nada? Cara, não dá para ver nada. Vamos comprar esse aqui mesmo, mais barato. Vamos comprar esse aqui mesmo, mais barato. Não dá para enxergar? Olha como um jogador agora, cara. Obrigado. Diga oi ao seu irmão para mim. Caramba! Eu te disse que ele estava louco. Eu não estou acertando o carro assim, não. Mano, o que é isso? Você ficou ridículo. Respeito pelo cabelo. Tudo limpo e porra. Estou procurando para qualquer coisa, CJ. Eu quero dar algo para comer. Eu vou terminar isso. Depois eu vou cuidar do negócio. Beleza. Vamos, vamos lá comer. Vamos, vamos lá. Hum... Gostaria aqui! O que você quer? Aqui você vai, aproveite! Ótimo! Estou na com medo que ela vai assaltar, né? Diga o dinheiro! Essa é o Ray! Ryder, não é isso de novo! Você não é eu, cara! Ninguém mais é tão pequeno! Eu me sinto desculpa por seu pai! Caramba! Você é louco! Vamos sair daqui! A mesma velha CJ! Buster! Estranho Buster! O próprio bairro? Ah, porra! O cara quer roubar o próprio bairro! O cara quer roubar o próprio bairro! Essa pizza pilar não vai puxar! Agora eu vou estar estacionado do jeito que eu estava. Não, na verdade eu estava nem assim. O que você está esperando, cara? Vamos nos voltar para a árvore, puta! Pera a árvore! Caramba! O que você está fazendo? Não, na verdade eu vou ficar com as ruas. Aproveite! Como não, nove? Tira! Quero deixar uma árvore! Quer pegar um carro? Toma uma arma? Aproveitar É da frente, mas não é da rua? O erro do vendedor foi vir atrás da gente Meu deus, que sol do caramba! Se você forlegen um pouco para se manter a maioria dos materiaais Muitas pessoas A parte é sensível para minha cura Que era o tabaco dekiego? Ele está gritando sobre esse grafite também. Depois, homie. Ah, não é só coisa de frango, tá? Papararia... Corrida... Não tem propriedade para comprar aqui em Jefferson. Aquela da minha não está liberada, não, né? Beleza. Aqui o S. Tá bem. Optor. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Fat boy, look it, look it. Come on, come on. What you think, you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spread now, fat man. Let's play. Let's see what you got for a shot. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. You take that on. You want to drive? Oh, you're welcome. These are 5%台. Oh, wow. Oh, wow. What's the last stuff? That's all. Bom, melhor música nessa rádio, não tem jeito Ah, querido R1 empata a bolinha, ok Você vai pegá-los e eu vou manter o ônibus correndo Eu não sei o que O ônibus, vai! 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 Qual que eu pulo? Ah, é quadrado, apertando o X Espera o pessoal passar, né? Vai que... O pichão, o pessoal começa a vir atrás de mim Ahn, qual carro? Ah Beleza, mais uma missão concluída Beleza, mais uma missão concluída Essa música é muito boa Cara, essa... Essa rádio é melhor pra mim Oita, peraí, o caderno é seta Pô, o cara me abandonou Pô, o cara me abandonou Eita... Ai que ferro, hein? Eu vou pegar ela Se for transplantar as pessoas como você do urso Pô, o cara vai me ignorar Eu vou lidar com isso como um frio frio. Ah! Olhe! Eu não estou usando deodorante. Vamos! Vamos! Eu vou fazer isso em um pouco mais rápido. Você nunca olhou os meus armados. Eu vou cuidar disso. Vamos! Se você e eu, você quer viver? Isso está me fazendo hungry. Eu estou treinando por isso todo o tempo. Vá em frente, punk! Eu sei o que estou fazendo. Vamos lá. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Abre esse botão! Ei! 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 Eu vou fazer o que está acontecendo. Ei! Nos volta para a Cismo, Zink-Jack! Eu trouxe para amanhã... Eu quero encontrar! É que você encontrar lá! Ele o conheceu! Ele o conheceu! Em que a idéia é que você descobrirá! Apoio! 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 O que você está aqui? É tudo vem de volta. O que você está fazendo no FETI? Eu me sou chato, sabe? Sabe, o Crash tirou todas as minhas cartas e me deixou com um número pequeno de mudanças. Aqui, dê-me uma cerveja ou algo. Eu vou te acertar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. R1 Ah, tá, beleza. Legenda. Tem tatuagem já, hein? Dora. Beleza. Sai daqui. Vamos salvar, né? Perigo perder. Tum, 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 tum. Vai salvar, será que ele... Vai salvar o jogo? Beleza, ok.